Meu cabelo não segura progressiva nenhuma. Por que, gente? Já fiz até um vídeo no canal sobre isso. Por que? Muita gente tem essa dúvida. Por que meu cabelo não segura progressiva? É o mesmo motivo por que o cabelo não segura tintura. A cutícula pode estar aberta, esse cabelo pode estar ressecado, ele tá perdendo nutrientes, ele tá perdendo proteína, ele tá perdendo massa capilar, ele tá perdendo cor, ele tá perdendo tudo, tá? Então, se esse cabelo tiver com o pH em desequilíbrio, que é o que está acontecendo, né? Essas são as características. Mas esse cabelo, pra ir na raiz do problema mesmo, é o pH desequilibrado. Esse cabelo precisa de hidratação, nutrição e selagem dessa cutícula com máscaras, condicionadores que façam essa selagem da cutícula e mantém essa hidratação dentro do fio, tá? Esse cabelo, estando selado e hidratado, ele vai segurar mais a tintura e a progressiva. Porque quando você fizer a tintura ou a progressiva, esse cabelo vai estar mais tratado, vai estar mais saudável e ele vai segurar melhor, o resultado vai ser até melhor. O cabelo vai ficar mais liso, com aquele liso brilhoso, não vai ficar com aquele liso meio duro, né? E se você for pintar o cabelo, ele vai ficar com aquela cor espelhada, bonita, sabe? Ele vai realmente agarrar a tintura. Então, é importante esse cabelo estar com o pH em equilíbrio. Ele não segura a tintura e ele não segura a progressiva se ele estiver em desequilíbrio, tá bom, Lidona?